O que eu quero é書ina o músico de cantos O que eu quero é書ina. Como veramente é isso que eu quero. Eu te adorei, eu te adorei Estou bom, fantástico Com poderes de trânsito Foi a morena, se má te acalme Eu tenho a impressione E hoje estou com meu corpo Com minha, da sua viola O que eu pareço, a tua boca Olha o meu irmão Vamos bater a peça, senhor Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Vai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Fui a festa de vinhais O baile estava apagado Tente que ir junto aos canais Para mostrar o meu balanço E um pouco de luta